A ideia é que esse mundo que a gente vive de geladeira, reequentar a comida, é uma... Não estou nem falando de microondas e freezer. Microondas e freezer você, tipo, considera não a Ayurveda, muda disso o mais rápido possível. Mas a própria ideia de comer comida de geladeira para a Ayurveda é uma coisa que prejudica a tua digestão. Então, no mundo ideal da Ayurveda, você tem a tortinha, você tem as coisas que você colheu, nunca passou por geladeira e você comeu aquilo de uma maneira que ela nunca foi refrigerada. Ok? Então, nesse sentido, grosso modo, as pessoas são tão doentes hoje em dia, porque a gente naturalizou a ideia de que comida pode ir para a geladeira. Isso a gente naturalizou em menos de um século. Mais do que um século isso já não era verdade. Ok? Então, comida refrigerada é um mal do século XX, que se persiste no século XXI com freezer, que é o, digamos, irmão mais velho da história. Mas, no geral, a gente não deveria comer comida refrigerada no final. Quem precisa levar uma comida marmitinha para o trabalho? Quem precisa levar uma comida marmitinha para o trabalho, deveria fazer a comida, levar um potinho e, eventualmente, esquentar no... Nem sempre precisava. Se não tiver carne, no geral, eu vou fazer uma comida para mostrar. Mas a ideia é o seguinte, a gente está falando do Ayurveda ideal. O Ayurveda, na prática, a gente faz um monte de concessão. Mas, no ideal, é importante que vocês saibam que, no ideal, a gente não deveria comer comida de geladeira. Estou falando nem uma batata, nem uma cenoura. Essas coisas todas nunca deveriam ter passado na geladeira. Para você corrigir um pouco, você põe isso na água para nadar antes de você cozinhar. Porque isso melhora dias de limites, por favor. Qual era o que eu não sabia fazer? Não. É que a gente, quando compra todas essas coisas, você está falando dos legumes, das frutas, quando elas saem do mercado, elas já passaram na geladeira. Na ideia do Ayurveda, você deveria relativamente comer a comida mais fresca possível. Não é só comida fresca que você comeu no restaurante que foi feita fresca. Isso é comida que foi guardada, estocada, fresca. Nesse sentido, a coisa prática que vocês podem fazer em casa, no dia a dia, é botar a galera para nadar antes de cozinhar. Porque se você cozinha ela com a casca dura, a água tem menos capacidade de entrar no alimento. Se ele já está relativamente hidratado, ele está molinho e ele cozinha de uma maneira mais homogênea. Em meia hora, já é uma coisa adequada. Isso eu estou falando principalmente para legumes e vegetais, verduras. O arroz no Ayurveda, o grupo água, ele no Ayurveda precisa ser envelhecido. Ou seja, ele precisa ter mais seis meses de colhido para ser de fácil digestão. Mas isso, na prática, a gente só come o arroz envelhecido. E até o tempo daquilo ser colhido, ser armazenado, ser ensacado, ser comercializado. Oi? O arroz fresco e recém-colhido é muito bom. O arroz é mais pesado para digerir, ok? Então, uma pessoa guardia, ela não deve comer um arroz recém-colhido, porque ele é muito pesado. Aí a gente não vai perder óleo. É interessante isso. Mas o arroz fechar de molho não é bom? Depende. Se você está com água e bom, e você está precisando de uma comida mais pesada, isso vai ser bom. Ok? Então, quais são as coisas muito importantes que vocês devem saber? Comer comidas, que não são boas de serem misturadas juntos, causam um negócio chamado Sama Chama, que é um sinônimo de viruda rara, que é Na iovenda você não come qualquer coisa com qualquer coisa. Algo saudável, tem uma coisa saudável do lado, essa mistura não necessariamente boa, que eu chamo o famoso pão com banana e queijo. Ok? Pão com banana e queijo dificilmente vai ser digerido. Como que causa o que essa palavra? É mesmo. A palavra que está aqui é Sama Chama. Sama Chama. No sentido de que isso é uma das principais causas do dia a dia. Outra causa que é problemático é você consumir quantidades grandes de comida antes de que a outra refeição tenha sido digerida. Então, o que isso é comum? As pessoas vão e fazem um churrasco ou qualquer coisa assim e passam o dia inteiro comendo. Aquele churrasco não é digerido nada. Se você vai no churrasco, faz um prato e come churrasco, aquilo é muito melhor do que você ficar comendo coração de galinha, linguiça, pão com alho, etc. Não estou dizendo que aqui nesse exemplo tem muita gente que faz isso. Mas é para você entender porque as pessoas ficam tão doentes. Depois do carnaval, depois de etc. Porque eles ficam muito comendo cerveja. Certo? Ou então no natal. Estão comendo ali e aí depois a rabanada no final. Que é tipo fatality total. Certo? Então, vai ver. Você fica com bastante fome. Quando você está com fome, você não belisca. Você come. Ok? Porque se você fica beliscando, você nunca sabe exatamente quando o seu estômago encheve. Então, consumir menos ou mais. A. Essa da mistura. Não. Desculpa. É de você comer. A quantidade. Fazer uma refeição antes da outra digerida é adyasana. E você comer é uma quantidade inadequada. Tanto mais quanto menos. Ah, hoje não deu problema. Começar direito. Eu tive que comer um pouco, etc. Você sempre fica tendo nenhum na hora do almoço. Isso é vicha, que é veneno. Vichama, chama. Então, a ideia, gente, é a seguinte. Muito do que a gente vivencia como adirna são coisas que a gente tem hábitos errados de comer. E observa que a principal almoço do Ayurveda, num certo sentido, é você comer errado. Não é nem você comer coisas erradas. É você comer de um modo errado. Sem considerar a fome como principal aspecto. E sem considerar as regras básicas do como comer. Ok? Então, tem um monte de nome aqui em sântica. Eu só vou ler a tradução. O que você deve fazer para ser saudável? A rara é comida, no sentido disso que você dá para os seus sentidos. E vidi é, digamos assim, conhecimento. Ok? Então, você deve comer a comida no momento certo. Você deve comer uma comida que você esteja acostumado relativamente, que esteja limpa e que seja saudável, que seja, digamos assim, de acordo com a saúde. Ela deve ser untuosa em temperatura aquecida e de fácil digestão. Ou seja, no Ayurveda, no geral, você deve comer azeite bastante no início da refeição. Queijo no início da refeição. Substâncias untuosas precisam ir no início da refeição. Ela não deve ser comida fria via direita. Ela não deve ser, digamos assim, deixada em cima do forno e comer sem estar aquecido. Você deve aquecer e manter na panela. E você se servir só a parte que você está comendo. Principalmente se você come carne. Carne que você nunca deveria comer sem estar realmente aquecido. Porque é extremamente difícil de digerir. Você deve comer a comida com a atenção devida. E veja bem que isso daqui não significa que você está proibido de conversar durante a comida. Mas você tem que prestar mais atenção na comida do que na conversa. Fazer almoço de negócios nesse sentido. Ok? Ou, digamos assim, ficar estudando para a prova e comendo porque você está com fome. Se você está comendo, a principal atividade que você está fazendo é comer. Se o teu plano está disponível para você fazer outra coisa ao mesmo tempo, ok. Mas você tem que estar com a tua principal função como ser comendo. Entendeu? Sabe? A gente diz assim, ai, compra um salgado lá que eu estou estudando aqui e eu preciso comer alguma coisa. Isso com certeza não vai ser de jeito. Ok? No geral, a gente deve comer todos os seis efeitos, todas as seis essências, todas as seis graças. E não só o salgado, o doce e o ácido, que é o que a gente faz no acidente. O amargo, o picante e o adstringente precisam existir também. Você não deve comer nem muito devagar, nem muito rápido. Então, se você comer uma comida muito rápido, você não mastiga. Se você comer uma comida muito devagar, você come ela fria e a dieta. Ok? Então, no geral, você tem que comer feliz. Essa é uma parte interessante. Você deve comer depois de tomar banho. Você deve comer com a sensação de que você está limpo. Então, aquela sensação de que você chegou na rua e está todo sujo, mas você está com fome. No geral, é melhor. Mesmo com fome, você toma um copo d'água, anda no banho e volta com a sensação de limpo. Ok? Tanto com uma boa fome, aí tem uma tradução aqui que é sentado sozinho. E esse sentado sozinho, quer dizer, que se você não está afim de conversar na hora do almoço, você está afim de um silêncio. Você pega o teu prato e dá. Entendeu? Você sentar precisando estar quieto. Um restaurante com muita gente falando não vai deixar você digerir. Entendeu? Você tem que estar confortável. Não estou dizendo que você está proibido de conversar. Mas você deve, prioritariamente, estar em um ambiente calmo. Enquanto você está comendo. Pacífico. Tranquilo. Não agitado, porque senão vai gravar teu lado. Ok? Aí tem algumas coisas interessantes aqui. Você deve, antes de comer, lavar os seus pés, as mãos e a face. O que significa? Os pés, em geral, as pessoas estavam descalças naquela época. Estavam com o pé sujo. E os lugares que você sente mais sujeira, via de regra, no pé, na mão e no rosto. Então, pelo menos, não dá pra você tomar um banho. Você vai, limpa o rosto, limpa a nuca, limpa o braço, limpa o pé, no caso da Índia, que tem aqueles banheiros, etc. E tal. Mas você come com uma sensação mínimamente limpa, se não está nojento. Ok? Porque... Aí tem uma parte aqui que é interessante. Você deve comer depois de alimentar. Aí você pode trazer ou como ancestrais ou como gado. os deuses, ou seja, você deve oferecer a comida antes de comer, os visitantes, as crianças e seu professor. Você só deve, digamos assim, comer depois que relativamente todo mundo está servindo. Por quê? Você vai estar tranquilo. Que quando você for comer, ninguém vai te atrapalhar, né? Sim. Então, se você está comendo, mas você está tendo que dar comida pra criança, se você está tendo que comer, está tendo que cuidar da... Por exemplo, no caso da Índia, a questão do Guru é uma... Será que meu Guru está não sei o quê, etc. Então, assim... Você tem que estar tranquilo quando você for comer. Você não tem que estar com nenhuma obrigação pendente. Entendeu? Ah, tem que mandar um e-mail. Não. Então, naquele momento, o e-mail é o teu Guru. Você tem que responder ele antes de você sentar pra comer. Então, não pode estar atualmente ocupado com outra coisa, não. Você vai comer. Certo? E, nesse sentido aqui, você deve comer depois de que todas as pessoas que trabalham na tua casa, todos os animais que vivem lá, estejam comidos. No sentido de que você não tem ninguém que vai falar, estou com fome. Ou você vai estar se preocupando com ninguém. Ok? Ah, isso não quer dizer que você só pode sentar pra comer quando todo mundo estiver terminado. Isso quer dizer que você, quando sentar pra comer, pelo menos, assim, todo mundo já está servido. Entendeu? Ainda devem levar comida pra bicho quando estiver comendo, né? Oi? Se bicho tivesse cachorro que pediu ele na comida... É, isso te atrapalha o teu digestão. Ah, é. Então, o cachorro, o gato, todo mundo tem que jantar satisfeito. Pra quando você for sentar pra comer? Ninguém tá piando no teu ouvido. Ou ungindo. Ok? A gente vai poder, evitar, brincar com a comida, isso é muito importante no caso das crianças. E sem muita conversação, é muito falatório durante a comida que atrapalha a digestão. aí a gente vai chegar na parte dos líquidos se necessário, acompanhado de líquidos e aí essa é uma parte interessante acompanhado de pessoas agradáveis que são limpas e que são confiáveis então você comer com pessoas que você não gosta e comer com pessoas que você não confia, digamos assim diariamente, tudo bem que tem Natal, tem algumas questões que não dá pra escapar aí você fica com uma indigestão aí você fica com uma indigestão você almoça antes, etc você almoça leve naquele dia mas a ideia é que você precisa estar sem medo, sem raiva sem ansiedade sem insegurança, pra digerir e essas são causas de adirma você sempre tá comendo por exemplo, suponha que você mora na casa do teu pai se deteste o teu pai ou tua mãe, etc você é obrigado a todo dia almoçar com ele você nunca vai digerir aquilo isso causa adirma porque o estado mental é muito importante bom, então aqui tem algumas questões de comidas que devem ser comidas com frequência e comidas que não devem ser comidas com frequência o que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte todas as comidas que você come todo dia relativamente ao alvo com feijão você deve ter uma sensação de que você não tem um desconforto digestivo depois daquilo e você no final do dia não teve um desconforto digestivo suponha que você comeu pizza e depois da pizza você meio que ficou um pouco mais pesado, etc mas depois de um tempo que você digeriu no dia seguinte você comeu um pouco mais leve tá tudo bem agora nesse exemplo não é pra você ficar comendo pizza todo dia ok? então tem comidas que são mais pesadas que você pode comer no final de semana ou no Natal desde que depois você dê tempo pro teu acne ser restabelecido ok? até na Índia até na Ayurveda existem os festivais no sentido de que são dias que teoricamente as pessoas comem um pouco mais do que deveriam se são rixes se são sábios se são iogues, etc isso não acontece mas digamos pra pessoas normais que tem família que tem festas de aniversário, etc a questão é existe comida do dia a dia e existe comida do final de semana ok? a comida do dia a dia é o patya é aquilo que você pode comer todo dia a dia que não te dá problema e o apatya é aquilo que você não pode comer todo dia mas se você comer um dia ou outro sabendo quanto pensar fora da linha você não está descuído por aquilo ok? então por exemplo você quer comer pastel aí você adora pastel aí você gosta muito de pastel porque cara pastel é um negócio que você necessariamente diger que não o que você faz? no final de semana você come um pastel na hora do almoço dois pasteles três pasteles que seja depois passa o resto do dia digerindo aquilo certo? você não come digamos assim um pastel todo dia voltando do trabalho entendeu? mais ou menos com a ideia da coisa do patya e do apatya do patya e do apatya do patya e do apatya do patya e do apatya